Pô, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chromi Malta. Hoje trago-vos aqui o mais adorado, o mais esperado, o mais preferido... Não, mais preferido não existe, Gil. Ai, que burro! Vídeo de todos. Food Draft com saquetas e para isso trago-vos aqui a melhor liga do mundo, Panini Premier League. E como vocês já podem ver, eu já facilitei aqui um bocadinho do trabalho para este vídeo que foi tirar daqui as saquetas deste multi-pack que eu já mostrei no vídeo anterior, o preço de 12 libros. O que é que se passa comigo hoje, pá? Não sei. E contém, então, 3 saquetas básicas, uma lata com 7 saquetas e 2 limitadas e o mais requisitado Golden Baller. Porém, este vídeo não vai ser assim tão simples. Vamos tentar aproximar isto de um Food Draft o mais real possível. Hey, that's pretty good! Se vocês estão novos no canal, não se esqueçam de deixar o like e subscrever. Vocês nem imaginam o quanto isso ajuda. E vai estar aberta uma votação aí embaixo em que vocês vão poder escolher o próximo vídeo. Draft com roleta, draft às cegas ou draft com dado. E o comentário que tiver mais likes é o próximo vídeo. E se quiserem pontinhos extra é comentar dados, cegas ou roleta. Bem, já estamos aqui no nosso estaminézinho. E bem, vocês lembram-se da regra especial que eu vos disse. Como vocês podem ver, temos aqui, então, 3 saquetas normais, mais 7 saquetas normais, 2 limitadas e 1 Golden Baller. Nós vamos ter que assistir, obrigatoriamente, 1 carta de cada 1 das saquetas normais, mas vamos ter que assistir apenas 1 carta das Golden Baller ou limitadas. Só 1 é que vai valer. Por isso, vou deixar para último lugar a Golden Baller e a limitada. E vamos começar a abrir a nossa 1ª saqueta. Bem, malta, vamos lá ver o que é que nos vai ser aqui. E, como vocês sabem, não há volta a dar. A 1ª carta que eu escolher é a carta que vai ficar até ao final do vídeo. Espero é que saiba das redes. Ora bem, temos aqui o central, que agora é internacional em inglês, Louis Dunk, do Brighton, Oliver Skip, do Tottenham, Julio Inciso, do Brighton também, Luke Freeman, do Luton, e vamos ver as nossas cartas especiais. Temos, para já, Simulastal, que, obviamente, não dá para usar e temos Manuel Benson, do Burnley. Ora bem, eu aqui estou inciso entre Julio Inciso e Louis Dunk. E eu vou optar por Julio Inciso. Médio criativo, jovem promessa do futebol mundial do Brighton. Eu já obtive essa informação. 2ª saqueta. Digam-me aí também o que é que vocês vão fazendo no vosso draft e eu vou ver os vossos comentários. É sempre engraçado comparar a minha opinião com a vossa. Temos aqui Hamada, do Crystal Palace. Honestamente, não conheço. Rubén Neves. Aqui, o médio português do Wolves, agora no Adilal, do JJ Boss. Conor Gallagher, do Chelsea. Emerson Royal. Precisamos de defesas, é verdade. E as cartas especiais. Temos Marcos Senesi, o defesa central do Bournemouth. Bom central. E temos João Parinha. João Parinha. Opá, nem há dúvidas. É assim, eu já estou a arriscar muito, já estou a ficar com muitos médios, mas Parinha, para mim, top 3 médios ofensivos da Premier League. Acima dele, possivelmente, só estão dois. Declan Rice e Rodri. Vamos aqui para a última sequeta normal, também. Ficar com médios e depois jogar redes, vai ser bola. Já estou a ver. Vamos lá ver o que é que vem aqui. Para já, temos aqui Gunn Monsen, do Burnley. Nathan Ake, é uma forte possibilidade. O central ou o lateral do City. Konaté, do Liverpool. John Durant, ponta de lança que esteve para vir para o Benfica. E cartinhas especiais, temos. Símbolos Chelsea, não há para usar, obviamente. E temos. Saíberama, Precision. Eu vou optar aqui por um dos defesas. Entre Ibrahim Konaté, o francês e Nathan Ake. Opá, neste momento, eu vou optar por Nathan Ake, porque ele dá para poder utilizar até no lado esquerdo, e Konaté, não. Por isso, Nathan Ake vai aqui para o nosso 11. Vamos aqui agora à latita. Estas aqui vão ser para o final do vídeo. Eu estou é com medo que não saia guarda-redes. Isso é que não poderia acontecer, malta. Douglas Luiz, médio brasileiro do Aston Villa. Raul Jiménez, aqui ainda no Wolves, agora é do Fulham. Aguerno, centralão marroquino do West Ham. Luke Shaw. Carta especial, temos. Christian Erikson, Precision. E temos Rico Henry. Opá. Temos aqui, boas oportunidades. Todos os Luiz, eu vou eliminar porque não preciso mais médios, pelo menos para já mais contenção. Christian Erikson. Dá a gente a qualquer equipa, mas já temos Palhinha e Rúleo inciso. Por isso, vai ser entre Luke Shaw, Aguert ou Raul Jiménez. Eu vou optar por Luke Shaw. O que é que vocês acham? Luke Shaw vai então para o nosso lateral esquerdo. Vamos lá ver se nos saem o redes. Por amor de Deus, malta. Por amor de Deus. Quem é este gajo? Tommy Azo, o lateral direito do Arsenal. Precisamos. Alex Ayobi, jogador muito polivalente. Pode ser médio e centro como pode ser extremo. Zabarni, o lateral do Bournemouth. Bruno Guimarães. Real deal. Este gajo joga muito à bola. Brasileiro. Filipe Valtugo. O central do Nottingham. O jogador passou pelo Futebol Clube do Porto. E temos aqui o jogador do Burnham. E é o símbolo. O maior jogador. Aqui, malta. Sim, Filipe. Eu acho que vai ser um central melhor que o Filipe até o final do draft. Epá, eu não quero escolher o Tommy Azo. Também estou em crer que vai sair um lateral melhor que o Tommy Azo. Por isso, eu vou escolher o Bruno Guimarães. Pá, Bruno Guimarães é médio de classe mundial. Joga muito, muito à bola. Vamos ver o que vem aqui. Não temos ninguém para o ataque também, malta. Normalmente sai sempre que vem das duas para o ataque. Ui! City. Por isto promete. Isto promete. Obafemi do Burnley. Leon Bailey, extremo-esquerdo do Aspen Villa. Boa opção. Tiago Alcântara. Que, infelizmente, acho que já não cabe aqui no nosso Wolves. Julio Alvarez. El Aranha. Depois temos aqui Jorginho. E temos Sam Máxima, extremo do Newcastle Fire. Malta, é assim. Se me seguir a Lande, eu já tinha o Julio Alvarez. Tem aqui Sam Máxima, que é um extremo de... Um grande extremo, mas que agora foi para a Arábia, que eu esperava mais. Eu vou escolher o Julio Alvarez, porque eu costumo arriscar muito e depois dou mal. Depois lixo-me sempre, no final. Agora se há aqui o Alante. Calma. Emiliano. Isto começou a dar música agora. Emiliano, bom dia. Davin San Sanchez, central colombiano. Temos Max Kuhlman, central do Wolves. Bruno Fernandes. E já temos ali o Mica-me preenchido, pá. O que é que eu vou fazer, malta? O que é que eu vou fazer? Bruno Fernandes vai ficar de fora? Temos, 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 temos aqui. Neto. Bom guarda-redes do Bormouth. Ok. Vai dar muita consciência à equipa do Bormouth. E temos aqui o avançado. Micael António, que pode ser extremo. Aí, a malta. Aí, a malta. Malta, malta. Fogo. Talvez das melhores chaquetas tenham sido mais equilibradas em que qualquer opção era boa. Mas eu tenho medo que, se ainda faltam uns três chaquetas, mas não sai nenhum guarda-redes. Vou-te deixar o Bruno Fernandes fora. Já, já, já sei, já sei. Mas, pá, temos aqui, Neto, top keeper, vai para a nossa rede. Peço desculpa. E agora vai sair aqui de ser o Ederson. Ou o Alisson. Vamos lá ver. Thomas Partey, médio defensivo do Arsenal. James Garner, médio do Everton. David Brooks, Bormouth. Hamer Froehler, médio do Nottingham Forest. Ei, pá, Bruno Fernandes. Flamemaker, malta. E Rubem Neves. Precision. Ei, shhh. O que é que eu vou fazer? Boa pergunta. Bá, há a solução de puxar Parinha para a central, não é? E jogar com o Bruno Fernandes no meio campo. O Parinha chegou a jogar a central, na carreira dele. Diga-me aí que é para... Eu acho que ele chegou a jogar, malta. Eu acho que ele chegou a jogar. Vamos ver aqui. Próxima saqueta. Eu também, agora só faltava sair aqui, era o Rubem Dias ser aqui o defesa. Max Love, do Sheffield. Depois Woodrow, do Luton. Mikolenko, pode ser o nosso lateral direito. John Stones, também pode ser o lateral direito. Bom, 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 bom. Isto acho que é o símbolo do United. Exatamente, já tínhamos. E temos a equipa do Everton. Aqui, decisão fácil, vou escolher John Stones, o Internacional Inglês para o nosso lateral direito. Vamos para a nossa última saqueta normal. Mateus Nunes, oh minha nossa senhora. Isto aqui é o dia do português. Estou a ver. Agora a gente precisa de um extremo, malta. Precisamos de um extremo. Mateus Nunes não pode ser. Temos aqui a equipa do Brighton. Mario Lemina, também não pode ser. Callum Wilson, é uma opção. Pode jogar, podemos já com duas pontas de lança. Thomas Sosek, coisa linda. Coisa linda, colóssia. Estes cartas são super difíceis, eu não tinha nenhuma. E temos Manuel Benson. Pá, eu vou fazer aqui uma pequena pesquisa do Manuel Benson para ver se ele é bom player ou não. Depois aqui numa breve pesquisa descobri que Manuel Benson é um extremo de raiz, mas que, apá. Temos aqui o Callum Wilson, que é um dos melhores avançados da Premier. Por isso que Callum Wilson vai aqui para o nosso 11. E agora, é assim, o Julio Alvarez pode jogar nas costas do avançado, não é? Como ele joga no Mundial, ou como joga no City. Vamos abrir aqui as nossas duas limitadas e a Golden Baller e apenas uma destas cartas poderá fazer parte deste 11. Vamos lá ver, primeira limitada também pode ser uma excellence. Vamos lá ver. Tem que sair um extremo, não é? Senão, olha, vou ter que inventar aqui um 11. Uma tática de preço de 11. Avançado do Estam. Jared Bowen, bom, bom. Muito bom jogador. Pode ser, vamos lá ver, próxima limitada. Vamos lá ver. Ok. Temos aqui uma carta lenda de Jimmy Floyd Assalbank. Que, epá, gosto muito do Assalbank, mas acho que ele está um bocadinho pesado para este draft. O jogador passou em Portugal pelo Cato Maiorense. E, no bom visto, cartinha linda. Nem sabia que podia ser uma das limitadas. Vai para aqui, não vou poder utilizar. E vamos ver qual é a nossa Golden Baller. Vamos lá ver quem será. E é nada mais, nada menos que Codigarpo, outra vez. Fogo. Por amor a Deus, malta. Por amor a Deus. Já o terceiro Codigarpo, Golden Baller, como sai. Mas, bem, entre Codigarpo e Jared Bowen, opá, eu acho que vou optar por Codigarpo. E vou jogar assim. Vocês vão-me dizer se acham bem ou se acham mal. Na baliza temos Neto. Por acaso foi o único guarda-redes que saiu. Já viram alta. Se não me tivesse saído do Neto. Na esquerda, Luxor, Nathan Ake, Palhinha, John Stones, Julio Enciso, Bruno Guimarães, Bruno Fernandes, Julio Alvarez, Codigarpo e Callum Wilson. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And see ya. Tchau. Tchau.